Oi gente querida, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um item que é tradicional no chá de bebês que é o bolo de fraldas. Quem acompanha as minhas matérias no meu blog, no Gemelares, já deve ter conferido um post que eu compartilhei 40 ideias criativas para bolo de fraldas. E se você ainda não conferiu, eu vou deixar o link aqui em cima para depois você conferir. E desde então eu tenho recebido diversas mensagens pedindo para eu ensinar os bolos que estão na matéria. Então pensando em vocês, eu vou ensinar a fazer diversos bolos como o bolo motinha, o bolo castelo, entre outros que são lindos e deixa o chá de bebê, gente, um charme e eu tenho certeza que as gravidinhas vão amar essa nova série aqui do canal. E para começar, eu vou ensinar a fazer esse bolo tradicional de fraldas porque foi a partir desse que outros surgiram. Como o nome já diz, trata-se de um bolo construído com fraldas e decorado com fitas e outros mimos. E da mesma forma que o bolo de aniversário assume um papel importante na comemoração, o bolo de fraldas também pode se tornar uma das partes de destaque na decoração do chá de bebê ou do chá de fraldas. A montagem é artesanal e muito simples, gente. No estilo faça você mesmo e exige poucos materiais. E no bolo que eu vou ensinar para vocês hoje, vocês vão precisar de 28 fraldas para o bolo maior, 14 fraldas para o bolo menor, fitas, cola quente, tesoura e sapatinhos. E outros mimos para deixar o bolo com chá. E agora vamos ao passo a passo. O primeiro passo é fazer o centro do bolo com 3 fraldas. Ah, também vamos precisar de elástico. Ao todo serão 4, então dê apenas uma volta para não estragar as fraldas. Agora pegue mais 3 fraldas e comece a preencher o bolo. Lembrando que é importante deixar uma distância de 2 dedos entre cada fralda. Depois de envolver as fraldas no centro do bolo, use mais um elástico para fixá-las. E chegou a hora de ir adicionando fralda por fralda. Quando o bolo estiver quase pronto, será necessário fazer o acabamento para o espiral ficar perfeito. E agora vamos ao passo a passo. Depois é só repetir o processo com o espiral menor, que será utilizado apenas 14 talas. Quando os dois andares estiverem prontos, é hora de decorar com as fricas. Vou usar duas. Uma branca e uma azul. E para fixá-las no bolo, é só colar as pontas das fricas com cola quente. O próximo passo é montar o bolo e colocar alguns meios. Separei algumas sugestões. Com sapatinhos coloridos, com ursinho, na versão para gêmeos, com sapatinhos na cor azul. E para variar o modelo do bolo, é só colocar o ursinho na lateral direita e outro na lateral esquerda. Ou também dessa maneira. Agora que vocês já sabem como fazer um bolo de fraldas espiral, é só botar a mão na massa e abusar da criatividade na decoração do chá de bebê ou do chá de fraldas. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa nova série aqui do canal, né? Do vídeo de hoje. No próximo mês, eu vou ensinar a fazer um bolo criativo. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, deixem aqui nos comentários. Não se esqueçam de ligar em gostei, de compartilhar esse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Vai ser um prazer ter você aqui comigo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!